Aconteceu hoje em Ribeirão um jogo de futebol entre médicos, enfermeiros e pacientes que fizeram transplantes. O jogo das estrelas, vitória da vida, foi realizado para chamar a atenção do Setembro Verde, mês de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. A atividade serviu para mostrar à sociedade que pessoa transplantada pode ter uma vida saudável. Esse jogo mostra a importância de receber um órgão e retornar a uma vida normal. Então o que a gente quer é que as pessoas pensem sobre isso, conversem sobre isso e decidam pela doação, porque quem vai autorizar é a família. Então converse com suas famílias, digam que vocês são doadores e vamos ajudar essas pessoas que estão na fila.